Cláusulas vedadas em negociação coletiva. Aqui é interessante mencionar, se nós no vídeo anterior já falamos sobre a prevalência do negociado sublegislado, de toda essa diretriz que foi estabelecida, nós temos um dado que precisa ser acertado. Esse é um dispositivo, é o 611B, ele é bem amplo, eu vou lê-lo todo aqui com vocês, mas é preciso já matar a charada. A charada é a seguinte, tudo que não estiver prévia, direta, expressamente, previsto na Constituição Federal, notadamente no artigo 7º da Constituição, o 8º também está no bolo, mas o artigo 7º da Constituição, o que não estiver lá previsto literal, diretamente, pode ser objeto de negociação coletiva. Essa é a diretriz. Por quê? Porque a gente vai ver vários dispositivos que, na verdade, copiam o texto de incisos do artigo 7º da Constituição. E essa é a ideia que deve, digamos assim, iluminar a interpretação. Eu não tenho por si só alguma resistência ideológica, dogmática com isso. Eu acho que, partindo da premissa da Constituição como a centralidade do universo normativo, esse é um bom parâmetro. O que há é que nós, na Justiça do Trabalho, com muita frequência, influenciados notadamente pelo princípio da proteção, talvez ampliássemos esse campo de proteção por uma circunstância básica. O próprio artigo 7º do Caput dizia, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, ali era o patamar civilizatório mínimo, mas a gente sempre pensou em uma ampliação da proteção. Bem, a ideia a ser compreendida é que o patamar civilizatório mínimo continua preservado, mas é o que está lá previsto direta e expressamente. Feita essa observação que dá um Q de síntese, vamos ler o artigo 611b da Reforma Trabalhista. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo do trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Só para entender aqui, isso aqui é uma coisa importante para que eu, como professor também de direito civil, explique a lógica do legislador. A ideia é a seguinte, o magistrado do trabalho agora só pode analisar convenção coletiva nos aspectos formais, interprete formais. Dentro da escala pontiana, veja lá meu livro de direito civil, principalmente os capítulos sobre negócio jurídico, você teria o plano da existência e o plano da validade. O plano da existência é verificar sujeito, consentimento, a forma e o objeto. E o plano da validade, isso adjetivado. O sujeito, capaz e legitimado. O objeto, listo, possível e determinado. A forma, prescrita, não defesa em lei. O consentimento, válido e de boa fé. Acertou isso. Eu só posso, como juiz, olhar esses aspectos. Eu não posso analisar se a norma é mais ou menos favorável ao empregado. Não. A noção da ilicitude da norma não estará em ela ser mais ou menos favorável ao empregado. A noção da ilicitude da forma está a violação de preceitos constitucionais diretos e literais. Ou há outros que o 611b elencou como essenciais. Entendeu a diretriz? Se você compreende isso, significa dizer que, na prática, objeto ilícito de uma convenção ou acordo coletivo será e somente será o que pensar em supressão ou redução dos seguintes direitos. Vamos lá? Um. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Não seria possível uma norma coletiva que dissesse, não pode assinar a carteira. Não precisa assinar a carteira. Está dispensado assinar a CTPS? Não. Isso é um aspecto do chamado direito administrativo do trabalho. Vamos dizer com liberdade absoluta? Eu acho que a CTPS é um documento que já poderia ser superado há muito. Nós estamos num mundo da informática, num mundo em que a gente bota as coisas na nuvem. Você poderia ter registro muito maior do que um papel, do que um dado. É claro que num Brasil continental, com pessoas que vivem num mundo da tecnologia e outros, quase como se ainda estivessem no século XIX, nos grandes campos, a gente entende esse revaiamento. Mas tudo poderia ser registrado digitalmente, por exemplo. Mas isso só pode ser por objeto de lei, não por acordo ou convenção coletiva. Estou dizendo, só para você entender bem o que eu estou dizendo. Eu não teria problema, a priori, de uma modificação nessa disciplina para facilitar a identificação, facilitar os registros formais. Mas não. Essa é uma matéria que estaria fora do campo da negociação coletiva. Dois. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Claro, porque essa é uma matéria que diz respeito a um terceiro que vai não somente arrecadar, mas também custear o pagamento com as contribuições dadas por empregados e empregadores. Então, não teria como remeter a autonomia coletiva da vontade e a concessão de seguros de emprego. Valor dos depósitos mensais e da indenização excesória do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço. Esse aqui era um dos medos da negociação. Gatos Caldados, não lembram disso? Por quê? Por causa daquela lei da Convenção do Contrato de Trabalho de Duração Determinada. O pessoal falava temporário, mas isso estava errado por causa da Lei nº 6.019. Da Lei nº 9.601. Que tinha lá uma redução do FGTS. Isso foi muito mal visto. Acabou sendo um contrato que não pegou muito. Isso não pode. Continua sendo 8%. Continua sendo 40%. Nessas hipóteses. Lembrando que temos modalidades legais que tem, no caso da multa, pense nessa... Você pausa aqui, olha lá na extinção do contrato como acordo de extrato em que temos uma redução. Isso aqui é um lemão interessante pensando nessa disciplina. Inciso 4. Salário mínimo. Claro, salário mínimo é nacionalmente unificado, um direito constitucionalmente fixado e estabelecido em lei. Não pode-se estabelecer o mínimo do salário mínimo. Mas salário da categoria, salário profissional, esse tipo de coisa, isso é como é para cima. Isso obviamente pode ser nenhum problema. Mas salário mínimo não é objeto de negociação. Valor nominal do décimo terceiro salário. Aqui é interessante, porque não colocou simplesmente gratificação natalina, décimo terceiro salário. Não, valor nominal. O valor do décimo terceiro salário não pode ser objeto de modificação. Perfeito? Ótimo, maravilhoso. Agora, o valor não pode. Mas a forma de pagamento pode? Por quê? Porque o décimo terceiro salário é calculado com o valor do salário de dezembro. Você paga uma parte de fevereiro a novembro, junto com as férias, a outra paga em dezembro. Vem cá, eu poderia estabelecer fracionamentos do décimo terceiro para diminuir a questão dos encargos da folha, se a folha está muito pesada, por exemplo. Por que não? Por que não? O valor nominal, lá no final do ano, no acerto de contos, estaria garantido. Então, esse é um tema bom que a gente vai achar uma brecha aí, com certeza, para pensar em negociação coletiva. Se o sexto, remuneração do trabalho noturno superior do diurno, tranquilamente, a questão, por ser mais penoso, perdão, e por ter previsão constitucional específica, nós temos essa previsão. Se o sétimo, proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime e sua retenção dolosa, dispositivo que copia o texto da Constituição. Aqui nós vamos ver vários com essas referências constitucionais. Salário e família, tranquilo, também uma previsão de um benefício previdenciário que é estabelecido dentro do sistema. Vamos lá, dentro dessa forma, previsão não pode ser objeto de negociação. Repouso semanal remunerado, sim. A ideia, nós temos lei específica que trata a previsão do repouso na Constituição, é preciso trabalhar isso. Agora, perceba que a discussão sobre formas de compensação do repouso podem ser objeto de negociação, já que aí é a questão da duração do trabalho. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a da hora normal. Previsão constitucional específica, sem medo de ser feliz. Então, nós temos aí mais um dispositivo. Vamos lá? Ciso 11. Número de dias de férias devidas ao empregado. Há toda uma proporção estabelecida no artigo 130 da CLT. É interessante pensar nisso, não é? Por quê? Porque a Constituição não estabelece o número mínimo de dias. Mas que estabelece a norma infraconstitucional. Essa discussão, note que houve uma uniformização, revogaram aqueles dispositivos. É difícil até explicar na sala de aula, da proporcionalidade do número de dias de férias para jornada tempo parcial. Não. Todo mundo, estando naqueles meses 10 dos 30 dias, se teve até 5 faltas injustificadas. Essa matéria ainda continua de reserva legal. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Ou seja, o terço constitucional está preservado, porque é constitucional e aí, neste caso, não pode ser objeto de negociação coletiva. Licença maternidade com a duração mínima de 120 dias. E inciso 4. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Essa aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Porque a licença maternidade, o patamar mínimo está previsto na Constituição. A paternidade você pode estabelecer por norma infraconstitucional. Só que aqui é interessante, eu falo também com o professor de família. Uma das coisas que se propugna mais no combate ao preconceito, numa nova visão da mulher, é, entre aspas, por favor, e um bom tempo para a monografia final de curso, acabar com a licença maternidade. Não por libertação, mas transformar em uma licença parentalidade, que pudesse ser dividida entre marido e mulher, pense também nas uniões homoafetivas. É algo que a gente precisaria compreender. É claro que essa é uma matéria que, inclusive, consta lá no projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, lá do professor Maria Berenice Dias. Mas, sem sombra de dúvida, é uma matéria que precisa de uma disciplina legal. A gente tem visto, às vezes, situações de extensão. Há um caso muito conhecido na Justiça Federal de um servidor público que conseguiu a extensão, ele homem, dar licença maternidade para ele porque a mulher morreu no parto. Mas, perceba que são situações em que a gente precisa pensar nessa disciplina que é infraconstitucional, mas a ideia dos direitos estão na Constituição. Então, uma mudança constitucional nesse aspecto é complicada. É complicada. Até mesmo pelos eventuais desvios que isso possa gerar. Nós temos, porém, e eu confesso a você, que não tem o menor problema que possamos, preservando-se a previsão constitucional correspondente, admitir a sua flexibilização numa autonomia do casal, que possa gerar uma repercussão. É claro que não dá para estender para os dois, porque seriam postos de trabalho diferentes, e isso só decorrente de uma previsão legal. Mas, talvez, uma troca é um tema interessante. Pode ser um bom tempo, uma monografia. Vamos lá, que ainda tem muito inciso. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Isso, tudo que for desrespeito ao mercado de trabalho da mulher, não pode ser objeto de negociação coletiva para restringir. Claro, meus amigos, o que for para ampliar, pode. O problema é que, sabe, aquela relação de uma boa intenção para ampliar acaba gerando algum tipo de contrapartida. Não, não pode ter contrapartidas nesse ponto, que mexam com a proteção do mercado de trabalho da mulher. Isso aqui é um elemento interessante, pode ser também um bom tempo, monografia, final de curso. Vejo o papiando, o episódio do meu talk show, o papiando com o Pamplona, que eu fiz com a ministra Maria Cristina Peduzzi, sobre o trabalho da mulher. Acho que é um tema fascinante, sem sombra de dúvida. Outro, inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Essa é uma matéria que passou a ser objeto de disciplina legal específica do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E é engraçado como a mora do legislador gerou uma atuação do judiciário e, de repente, o legislador acorda e disciplina a matéria. A matéria continua a mesma nesse ponto e é intocável, como diria um ex-ministro do trabalho, imestível. Vamos lá, o inciso 17. Norma de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Claro, norma de saúde, higiene e segurança que estão em lei ou nas NRs não podem ser objeto de manifestação. É claro que eu vou falar daqui a pouquinho subintervalo entre a jornada, mas, a priori, qualquer regra que diga respeito à norma de saúde, higiene ou segurança não pode ser objeto de negociação coletiva. Na verdade, eu quero falar logo isso aqui. Deixa eu puxar o dispositivo, porque isso está se chamando, né? Vamos lá para o parágrafo único desse mesmo dispositivo. Diz lá. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto nesse artigo. Esse dispositivo é interessantíssimo. Por quê? Porque se eu coloco lá que é vedada a negociação coletiva sobre normas de saúde e ciência de segurança, mas se o TST tinha como isso, como fundamento, para não admitir a alteração ou redução ou supressão do intervalo entre a jornada, eles quiserem dizer lá, qualquer coisa sobre jornada não está prevista na Constituição, pode ser objeto de negociação coletiva e isso não é norma de saúde, higiene e segurança. Ou seja, deram um critério mais restritivo ao que seja norma de saúde, higiene e segurança. Vamos ver, preciso 13. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Não disciplinaram o adicional de penosidade, mas a ideia de que não podemos estabelecer modificação do adicional. Claro que não podemos estabelecer modificação do adicional para menor. Se eu quiser, pela autonomia coletiva da vontade, estabelecer um adicional superior, posso, mas não posso, nesse ponto, retirar ou diminuir. O que é interessante é dizer, eu não posso modificar de 10, 20, 40%, mas eu posso enquadrar. Então, eu não posso reduzir o adicional de 40% da insalubridade em grau máximo, mas eu posso, por negociação coletiva, dizer que aquela atividade é em grau médio ou em grau mínimo. Perceba a diferença, que é, digamos assim, uma sintonia fina, que eu não tenho dúvida que ainda será objeto de discussão nos tribunais, partindo do pressuposto da validade da norma. Mas, a priori, a discussão é essa. Continua existindo, mínimo, médio e máximo. Mas, o que é mínimo, médio e máximo, no fato, pode ser objeto de negociação. É um tema interessante. Vamos lá. O inciso 19, aposentadoria, obviamente, estamos falando de regra de jeito previdenciário, isso não é objeto de negociação coletiva, mas perceba que complementações de aposentadoria decorrentes de institutos de previdência privada fechada, poderiam ser objeto de repercussão. Tiraram essa competência, não tinha trabalho, mas, sem sombra de dúvida, é algo que pode ser objeto de negociação coletiva. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, a previsão específica da Constituição, que aí nós temos também, o SAT, o seguro, que é custeado pelo empregador quando paga o INSS. Em relação à prescrição, também. A ação, é claro que, desculpe, aqui o dispositivo precisa ser, às vezes o indivíduo faz o negócio na pressa e não lapida o dispositivo e a gente fica tendo que ter mais trabalho para ensinar o aspecto técnico. Olha o que botaram no inciso 11, no 21, por causa, digamos assim, do furo da Constituição. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de dois após a extinção do contrato de trabalho. pegaram, de certa forma, o inciso 28 da Constituição e colocaram aqui no inciso 21 para dizer que isso não se mexe, não é objeto. Perceba que nós fizemos uma gravação específica sobre prescrição, deu uma pausa aqui, olha lá, é um tema fascinante, é um tema que eu tenho um livro que é muito caro, muito querido, que eu fiz em parceria com um ex-aluno, que hoje é tutor aqui da pós do César, o magistrado e professor Leandro Fernandes, tratado da prescrição trabalhista, eu analiso todos os temas relacionados à prescrição, todos, é o desafio, pode procurar, e esse inciso também é tratado lá. Por quê? Porque realmente é uma dessas modificações que geram grandes confusões na prática e poderia ter utilizado esse exemplo de expressão pretensão em vez de ação para não haver problemas conceituais sobre prescrição. Outro lá, inciso 22, proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Isso vai ao encontro do sistema hoje, do EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um microsistema jurídico de natureza transdisciplinar. Nesse ponto, se você quiser dar uma pausa aqui, entra no canal Pamplona ou no canal CSTV, vejam lá o episódio do Papiando com o Pamplona que eu fiz com o professor Marcos Herrar, que é, inclusive, nosso professor aqui na POS de Direito Contratual, vale a pena, porque estudar o EPD é estudar uma nova perspectiva da tutela da pessoa com deficiência, inclusive nas relações de trabalho. Sem sombra de dúvida, estude a fundo a matéria. Inciso 23, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, dispositivo que segue a linha da Constituição e que também vale a pena, outra pausa aqui, para você ver o Papiando que eu fiz com a ministra Katia Arruda. O Papiando é um talk show que o SES me possibilita fazer e é a minha o desafio de falar de Direito de forma profunda e leve, em que a gente pode aprofundar realmente temas sem essa coisa do juridiquês, serve para cidadão em geral, não somente para a área do Direito e dê uma olhada, não perca. A ministra Katia Arruda é um dos grandes entusiastas dessa questão da combate ao trabalho infantil. É um Papiando que eu gravei no TST, vale a pena mesmo. Inciso 24, medidas de proteção legal de crianças e adolescentes também vai ao encontro do que eu mencionei e há questões que estão inclusive no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da competência, sobre a questão da atuação, quem pode autorizar ou não, ou se deve autorizar ou não, questões que a gente trata inclusive lá no episódio do Papiando. Veja, é um link, está tudo gratuito, disponível para você. Você dá uma pausa aqui, aqui, se você estiver vendo esse vídeo no canal Pamplona, é só você olhar outra playlist, está lá especificamente nas temporadas do Papiando. veja, porque é um material maravilhoso. Inciso 25, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregativo permanente e o trabalhador avulso, é um dos últimos dispositivos, inciso 34, da Constituição, do artigo 7, que está aqui, também, nesse ponto, dizendo que não posso ser objeto de negociação. Vamos entrar em alguma parte que também vai para o inciso 8, para o artigo 8, é ver o inciso 26. liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho. Essa é uma questão interessantíssima. Perceba que esse vídeo está sendo gravado e tudo linkado. Nesse momento, eu diria, meu, pausa de novo, se você quiser aprofundar esse tema, veja o outro vídeo, está aqui na mesma playlist sobre contribuições sindicais e eu trato exatamente dessa. É a diretriz sobre contribuições sindicais hoje. É imaginar que você só pode ter desconto se houver prévia e expressa autorização do empregado. isso está lá também. Não pode ser objeto de negociação coletiva. Como eu falei, ele vinha do artigo 7, eu estou entrando no artigo 8 e no 9. Vamos lá? Inciso 27. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Isso não pode ser objeto de negociação coletiva. Sobre greve, estou achando até engraçado, estou mandando dar várias pausas, mas sem sombra de dúvida, esse é um tema, a reforma trabalhista e a opção de fazer essas gravações aqui e agradeço mais uma vez a direção do SESC por me autorizar a divulgar isso para o mundo. É uma forma de ir tomando consciência mesmo da importância para o cidadão saber isso. Então, como ela tem um interesse tão disciplinar, sobre greve, pausa de novo, foi a primeira temporada do Papiando com o Pampona. Eu tinha um cabelão enorme, a barba, você vai ver um visual bem diferente meu, tira uma foto, posta aí nas redes sociais e me marca, vai ser para você conhecer. Eu entrevistei o Papiando no Papiando com o Carlos Henrique Bezerra Leite, falando sobre o dia de greve. Foi sensacional. Foi um dos papiandos mais interessantes, com uma perspectiva muito de pensar nos direitos trabalhistas, como direitos humanos e pensando no dia de greve. Estamos indo aqui. Outro inciso que é vedado, de vedação, a negociação coletiva. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Matéria de greve não pode ser objeto de negociação coletiva sobre essa questão. É algo que... Perceba que o conceito legal, inclusive, da Lei 7783, é meio aberto, sabe? É algo assim. Mas essa comatação não pode ser feita por negociação coletiva. Esse é um tema bem interessante. Por quê? Porque envolve interesses públicos, envolve interesses de terceiros, envolve interesses sociais relevantes e isso não pode se limitar à negociação coletiva. Inciso 24, tributos e outros créditos terceiros. Obviamente, se não diz respeito às partes, eu não posso imaginar essa negociação coletiva. E, só uma menção remissiva, o inciso 30. Há disposições previstas no artigo 373A, 390, 392, 392A, 394, 394A, 395, 396 e 400 dessa consolidação que tratam de disposições também da reforma trabalhista que não poderiam ser objeto de negociação coletiva. Temos, portanto, um universo enorme de questões que devem ser tratadas. E, sem sombra de dúvida, a análise da negociação coletiva, da prevalência do negociado sobre o lado é um dos temas mais importantes da reforma trabalhista. do negociado. Obrigado.